Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves. Quem é essa pessoa que está comigo? Eu sou a Notícia Esteves. Por que o retardo mental do vídeo sobe 80% quando você está perto de mim? Ah, e hoje a gente vai fazer um PQP, né? É só isso que a gente faz PQP. Quer dizer, não é só isso que tem no canal. Embora deveria ser só isso em canal, eu poderia soltar um desse a cada 5 dias, que eu tinha mais vídeo, ganhava mais dinheiro e vocês iam ficar mais satisfeitos que o PQP1 4 que vocês gostam? Podia. Não faça, por quê? Não sei. Mas, não é que eu não quero, é mais fácil pra mim também. Eu não faço porque eu não sei mesmo. Acho que é por falta de outra pessoa. Porque eu sabia que eu quase não venho aqui, o Vinícius sumiu da minha vida. Vinícius é... Um cara alto, com uma trança. Tem um cavaiar que maneiro assim. O Gabriel... O Vinícius, ele... Monogatari, livro! Tem um livro dele aqui, ó. Ah, o cara do livro! Isso, então. Enfim, vamos ler logo a porta de pergunta. Você vai ficar tuberculoso aqui o tempo todo. Sim, se eu pudesse magicamente parar de torcer, eu já tinha parado. Você tá ligado disso, né? Gilderlan Farias. Letícia, caso o golpe do dólar aplicado pelos americanos não tivessem ocorrido, como você acha que seria a nossa economia global se o país ainda tivesse suas riquezas medidas pelo preço do ouro? Com certeza dogma. Não é acha. Não acha, então. Eu não acho, mas... Com certeza dogma. Com certeza. Gabrielzinho Lima. A doado. Quem leu é viado. Homossexual. É divertido porque ele definiu a minha sexualidade como do mesmo sexo e isso afronta a minha masculinidade. E ele fez uma rima através de sílabas criadas por ele mesmo sem nenhum contexto para poder rimar com o que ele quis dizer no final. E eu que sou retardada. É. Rafael Barreto. Qual o jogo de Pokémon favorito do Vinícius? Assim, não quero julgar também, claro. Eu acho que cada um, assim, pensa o que quiser. Claro. Mas eu acho, se é que você aceita a minha opinião, que seria mais efetivo você perguntar para o Vinícius. É, um PQP assim com o Vinícius aí. É, é uma boa oportunidade. O PQP com o Vinícius é uma boa oportunidade de perguntar para o Vinícius. Vai ser respondido? Muito provavelmente não. Mas é uma boa chance de perguntar. Eu nunca citei nenhuma resposta envolvida. Ah, tá. Um gato chorando. Um gato chorando. Um gato chorando. Pronto. Só não derruba o tripé, valeu? O que você acha de você ficar bonitinho no vídeo? Que nem você ficou a primeira vez. Meu Deus. Ó, fica aqui no colo, ó. Pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Olha, eu deixo você ficar aqui se você ficar paradinho de cenário. O que você acha? Sem derrubar tudo. Eu acho que não, hein. Eu acho que não vai rolar. Ele vai comer o Bola de Neve. Ele vai comer o Bola de Neve. Vai nada, que o meu bebê é educado. Não, não, peraí, peraí. Olha esse cara de desfio da puta. Muito arrombadinho, cara. Muito arrombadinho. Santiago Ferreira. Se uma água viva morre, ela vira uma água morta? Uma água viva morta ou só uma água? E se uma água viva morta ressuscitar? Que quando as pessoas ressuscitam, a gente pode morrer um morto-vivo. Ela é uma água viva morta, morta-viva? Ou é só uma água viva morta? Uma água viva só? Porque tá viva. Mas ela morreu. Não, porque... Tem que considerar o fato de que ela morreu. Tem dois mortos, então... Olha a mágica. Caralho! Vocês nunca vão saber o que aconteceu. Pedro Furtado de Mendonça. Se o sabendo toca violão, o Vinicius toca bateio, o Rafael toca o terror, o que o Alexandre toca? Não vale o punhito. O seu coração. Matheus Oliveira Brangato, quanto custa o look que vocês estão usando agora? Bom, camisa de evento de anime, R$20. Guilherme Miller, esse vai ser o primeiro PQP que eu pergunto. Vocês podiam deixar eu aparecer só para causar raiva em quem pergunta há muito tempo e ainda não apareceu? Óbvio! Óbvio! Esse cara sabe o que fazer. E aí, agora, as pessoas vão começar a tentar fazer a mesma coisa, que fazem isso e ficam mandando vários comentários igual a esse. Só que eu não vou pegar nenhum, porque já deixou de funcionar. A menos que você seja uma pessoa que comenta há muito tempo, mas foi o primeiro a pensar nessa pergunta. E aí você botou. Então você burlou e você conseguiu. Parabéns, de qualquer forma, esse é um mérito. Ou tem a terceira opção. Alguém já ter perguntado isso e eu esqueci e esse cara é um fracassado do caralho e eu só peguei mesmo porque eu não lembrava do outro. Gisele Alegre. Lê, se você tivesse criado esse canal, qual o nome ele teria? Jumentossauro 2. Não é se eu tivesse criado um canal, se eu tivesse criado esse canal. Ah, Jumentossauro 2. Não tem um. É, caguei. Boa ideia, vou lançar o Como Não do Elagio Guiou 8. Foda-se. Porque eu quero. Os bagulho puta tecnológico lá. É, claro, vou fazer isso. Conte com isso. Contem com isso, só notem, vai acontecer. Já estamos elaborando. Gato, que tripé interessante. Não derruba o tripé, por favor. Mais gato pro vídeo. Olha o tamanho dessa porra. Olha o tamanho disso. Eu apoio, deixar assim por uns 27 segundos. Danilo Benevides. Letícia, como foi aquentar o Alexandre por todos esses anos? É, pegar uma coberta assim, botar em cima. Normal, eu acho. Não tem um sentimento particular. O Alexandre nem me sente muito frio, né, na verdade. Nem precisa ficar aquentando ele. É só porque ele escreveu errado mesmo. Sim, sim. Eu percebi, eu entendi. Valeu. Felipe Cardoso. Durante a vida sempre surgem perguntas interessantes pra se fazer para o PQP. Mas toda a FQP vez que aparecem esses posts no meu feed, eu esqueço completamente o que era pra comentar. Só mais um fracasso de desgosto na minha coleção. Nossa, cara. Calma. É só um vídeo aleatório no YouTube, senão... É bem aleatório. É, não precisa levar isso pro coração. Não vai estar em alta. Ninguém vai ver isso. Não preciso. Calma. Respira. Ó, se isso for tão importante... Arthur Moraes. Se vocês pudessem tirar alguém do canal pra sempre, quem seria? Peraí, como assim pudessem? Também que o Vinicius não foi a escolha nossa. Vinicius? O Altão. De trança. Ah, tá. Sim, sim. Verdade. Gabriel Ayato. Me deem motivos pra eu não aparecer no vídeo. Tá, fica quieto aí. Próximo. Eduardo Melo. Como é ter a irmã mais linda? Ah, ele nasceu assim, né, cara? As pessoas... Daniel Davi. Qual o singular de fezes? O mesmo de óculos. Óculos. É, o singular de fezes é óculos. Tem um óculos ali. Caraca, mas tem um óculos aí, mano. Pô, fica oculando a porra toda aí. Meu Deus do céu. Walter Dugais. Sabia que quem tem a mão maior que a cara é sinal de inteligência? Ha! Júnior Pereira. Se eu beijar uma mina que nasceu homem, parece mulher, mas não tem órgão genital masculino, porém, ela se sente uma mulher, o que eu sou? Mesma coisa que você era antes de beijar ela. Você é burro, né? Davi Nunes. Gostaria de fazer uma reclamação. Por que o queijos queriam saiu de linha? Meu café da manhã não é mais o mesmo. Desculpa, cara. É questão de mercado, tá ligado? Por mais que tenha gente que consuma, gente que goste, se não tiver números e não trouxer dinheiro, cara, a gente vive num mundo capitalista, sabe? A gente precisa de dinheiro. Então, mesmo que você ame essa coisa acima de tudo no mundo, tem que ter mais gente, tem que render dinheiro, tem que ser viado, tem que se pagar, cara. Então, o queijos queriam, infelizmente, faliu aí. Peço desculpa a todos, mas... Leão Tassinari. Por que tudo que é bom acaba te matando? Eu nunca morri por um pau de 27 centímetros, mas... Marcos Santo Oliveira. Vovó Vera quis saber qual das suas cinco netinhas tinha feito um desenho na parede de sua sala. As netinhas fizeram a seguinte declaração. Emília. Não foi a Luísa. Luísa. Quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Marília. Não foi nem a Rafaela nem a Vitória. Rafaela. Não foi a Luísa. Vitória. Luísa não está dizendo a verdade. Se apenas uma das meninas mentiu, quem fez o desenho? Foi a Marília. Foi? Foi. Por quê? Porque uma disse que era uma ou a Marília e a outra disse que não foi. Não me interessa o suficiente, Fábio. Isso é o próximo. Tá. Vitor Gomes. Alexandre, onde está o vídeo de você falando do Band of the Tale? Eu sei que ele existe. Ou pelo menos existiu. Tá no seu cu, viado, Tô, hein? Marcos F. Guimarães. Alexandre, com quantos anos você nasceu? Se sim, responda em HD. Elmo Chablau. O que acontece se eu der apenas um prato de trigo para três tigres tristes? Vai rolar treta entre os três tigres tristes. Essa é a resposta oficial. Treta entre os três tigres tristes. Essa é a resposta. Fernando Marques, desculpa, só tô testando o teclado. Tá funcionando de jeitinho, valeu. Ah, de nada. Disponha. Qualquer coisa, só mandar aí. Pode mandar. Se você quiser testar o mouse também, a webcam, mandar o vídeo. Manda nude. Edu Albuquerque. Ale, se não deu certo de primeira, o que eu devo fazer? Tenta explodir de novo. Eita, porra! Felipe Lima. Se um de vocês tivesse que escolher entre sal e água, e um dos dois estivesse pegando fogo e usando uma lanterna, qual deles você mataria? Lanterna. Água. Vitor Antony. Posso aparecer no vídeo, por favor? Quero ter uma boa história pra contar com o futuro. Puta história, hein? Caralho! Parabéns, velho. Eu apareci na pergunta do Jumentossauro. O pessoal pra quem você vai contar a história vai falar, caralho! O que que é isso? Aí você vai até explicar. É um canal de bosta no YouTube, de um babaca que parece Jesus falando mal de anime bom. Vitor Botelho. Letícia. Ah, não, não. Esse cara aqui não pode aparecer ele, não. Tem que tirar ele da parede. Igor Samuel. Se a laranja se chama laranja, por que o limão não se chama verde? Tem verde e limão. E também é cor de laranja. É, na verdade não tem nome. É, é porque a gente só abrevia, hein? Só não fala cor de, mas é cor de laranja. Cor de abóbora. E o cor de rosa? Sabe, a gente chama de rosa, mas é cor de rosa. Mas tem rosa de outra cor. É, então eu posso falar cor de rosa pra branco. Cor de rosa pra vermelho. Com licença, poderiam dizer meu nome em alto e bom som, em vídeo, caso a minha pergunta apareça? Por infortúnia das situações, minhas e outras aparições, meu nome não foi citado e não consegui provar o quão merda eu sou por aparecer nesse programa. Ah, justo. Tá bom. Ah. Iago Gabriel de Tavares. Quem veio primeiro, o ovo ou o Barack Obama? O ovo do Barack Obama. Mas aí, quem botou o ovo? O Barack Obama? Então o Barack Obama veio antes do ovo? Mas como é que o Barack Obama nasceu pro... Bernardo Vale, se tá 5 graus e eu boto o ar pra 15 graus, fica mais quente ou mais frio? Não quero dar nenhuma informação errada, não sou nenhum especialista. Mas eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que você é um avatar, porque você botou o ar pra 15 graus. Você controla... Eu nunca entendi por que a gente chama o ar condicionado de ar condicionado, é muito feio. A gente não devia chamar de ar condicionado, devia chamar de condicionador de ar. Porque é isso que o aparelho é. Aquilo não é um ar condicionado, aquilo é um condicionador de ar. Eu não chamo o liquidificador de comida liquidificada. Liquidificador de comida. Ele que é o liquidificador. Chama de condicionador. Muito mais o que chama de ar. Porra. Porque condicionador já é negócio pra cabelo. Ah, claro, porque na língua portuguesa não tem nenhuma palavra com mais de um significado. Claro que não. Meu Deus, é um pecado. Você acha que eles iam ser, porra, tão... Sem criatividade de botar uma palavra significado em mais de uma coisa. Com certeza. Matheus Silveira. Letícia, como conheceu o Alexandre? Eu lembro muito vagamente, assim, eu abri o olho ou algo do tipo. Aí ele tava assim, na minha cara, tipo... Um bonequinho assim, tipo... Essa foi a melhor pergunta já feita na história do PQP. Guilherme Baeta. Letícia, segunda chance. O que é alquimia? Vai, vai, ó. Segunda chance, vai. A alquimia é uma ciência de compreensão, recompreensão e repreensão na matéria. Porra! Porra, só foda! Isso, caralho! João Vitor. Meu querido e amado Alexandre Esteves, juntamente com uma linda dama que se chama Letícia Esteves, acabei de fazer o grande ato de apostar com o meu amigo chamado William Pereira. Se estiverem lendo esse comentário, saibam que poderia dar um tapa forte no rosto dele. Agradeço por lerem. Ok, mas eu quero que o seu amigo dê um tapa na sua cara. Eu sou a aposta, então eu posso definir. Eu quero que ele te dê um tapa. William, né? Dá um tapa nele, William, por favor. Mas assim, tem que ser tipo, você tá devendo um tapa, você dá o tapa quando você quiser. Isso, isso. Álvaro Kyber, tem certeza de que o vídeo vai sair? Não, né? Nada é certo nesse mundo, cara. Além de que eu comi a sua mãe! Eu já morri de um sabonete. História pra outra? Guilherme Samar, se um humano nascer fora da Terra, tipo em Marte ou na Lua, ele vir pra Terra, ele será considerado um alienígena? Assim, eu tenho quase certeza de que não dá pra foder no espaço. Há algo na pressão e na forma grávida. Não, mas a pessoa pode ir grávida. Ir grávida? Não, eu sempre pensei isso, cara. Tipo, botar uma mulher grávida com um médico num foguete e tipo, mandar pro espaço. Aí tipo, vai ter mais tempo de ser humano. Não importa, porque o filho dela vai nascer e vai tipo, pode continuar habitado o foguete. Pra conseguir tentar ir mais longe no universo. Ah, se for assim, então você manda mais de uma pessoa grávida, manda um grupo que eles têm filhos e aí os filhos continuam transando e vai ter mais filhos. Caralho, genial! É, não sei se você sabe, assim, existe uma parada que fizeram, tem um tempo, agora é meio recente, acho que tu não sabe, é nave não tripulada, assim, tipo, robô, tá ligado? O que impede eles de virem além no espaço não é muito pessoa, não, não é muito astronauta, não, é. Tem mais limite, é um pouquinho mais complexo que isso, só um pouquinho. Pensei que só eu estava avançada na ciência. Não, não, eu acho que o tempo que você mandaria todas essas pessoas aí de se bobear com uma luneta, eles conseguem ver, um telescópio aqui, eles conseguem olhar mais longe ainda. Tá. Não é muito isso aí não o problema. Tá bom, só um... Não, não, valeu a tentativa, valeu, agradeço, tal, sua iniciativa, é bom pensar, mas não é muito isso aí. Tá. Ou então você bota isso, aí bota, tipo, aquela mensagem, tipo, assim, tipo, de telejornal, sabe, o universo inteiro descoberto, tá ligado? Agora eu vou dar as perguntas do pessoal do Padrim, pra quem não sabe, Padrim existe e as pessoas dão dinheiro pra ajudar o canal. O que é Padrim, Alexandre? Padrim é uma rede social, não é uma rede social, é uma plataforma. Porra, a gente é dedeja, é caralho. Sabe o que é isso? Amino, Amino do coração. Amino é uma rede social, né, foda. Padrim é uma plataforma muito legal, onde você pode ajudar a gente com o canal financeiramente. E tem umas recompensas lá bem bacanas, e uma das recompensas é ler a pergunta do PQP, então vamos ler. Tá na descrição. Um canal clichê de anis perguntou, qual a sincera opinião de vocês sobre K-pop? K-pop é bom, eliminou a Alemanha da Copa. Cara, que piadão, velho. Eu nunca parei pra ouvir, de verdade. Mas quando toca em evento eu gosto, ver a pessoa dançar. Eu não consigo identificar que é, mas eu não consigo nem distinguir um do outro, pra mim, os mesmos barulhinhos. Dá pra responder? Não, não precisa. Ah, tá. Ah, então foda-se. É, nada, otário. Otário. Leonardo Rayacida. Alexandre, quais dos 12 escolhidos até então criados você gostaria que tivesse para o próximo Mesh Bros? Eu nem lembro os escolhidos, o negócio, porra. O bagulho já tá estendendo, sabe, já deu, já, ninguém quer mais saber disso. O bagulho tá chato, tá, sabe, rendendo muito. Tem hora que as coisas tem que acabar, entendeu? Negócio assim, tem que, né, chantar, entendeu? Era pra acabar em um ano, o negócio já ia ter em 20. Porra. Chato, né? Chato. O que vocês acham do anime barra manga sangatsu no lion? É legal. Eu gostei, mas aí era amassante de ver. Aí eu vi bem devagarzinho, bem devagarzinho mesmo. Mas é legal. Letícia, como é ter um irmão mais odiado da internet? É bom, né, que aí eu tenho um grupo, né, que eu posso interagir e poder xingar o Alexandre coletivamente. Dá pra sentir como se fosse uma grande família, né? É, claro. Uma união ali. Lucas Melo. Seguinte ali é papo reto, tá ligado, tio? Como é que se sente e representa enquanto todo mundo ou só da merda esquenta? Esse rap mando inteiramente sagaz. Sei que tu entende, pois tu é um bom rapaz. Na minha família sou considerado renegade. Então eu lhe pergunto, o que acha de Death Parade? Legal. Não sei se chama. É, é maneiro. É, é maneiro. O que o Rafael fez da vida no tempo de abstinência do canal? Provavelmente pactos e... Ele cresceu na vida. Não é estudando nem crescendo do jeito convencional, mas ele cresceu. Eu posso considerar isso uma boa, eu acho que sim. Guilherme Fernandes. Quem é REN? Daniel Bandeira Mari. Como vocês arrumaram seu primeiro emprego? É, é emprego. Luísa Roussolo Lossaco. Tá, mas cadê os gatos? Tá no seu cu, viado, trolei! Bruno Campelo Azevedo. Vamos jogar um jogo. Vocês não podem responder usando a palavra não até o final desse PQP. Se ganharem, vocês são foda e eu mandaria outro desafio. Ou não, porque isso é divertido. Agora, se perderem... Terá que falar que o Léo Gamer é o ser supremo do Jumentosauro. Que os jogos comecem. Ok, valendo. É isso, galera. Até semana que vem. Esse foi o PQP de hoje. Até a próxima. Falou!